Você sabe que tem como travar a velocidade, né? Mas você é 30 pra mecânica, velho? Coriadora, reboca nosso carro aqui! Calma aí, mano. Tem muito mecânico que o cara me falou. Mano, mas nós pegamos um pneu? Correu! Que que tu tá aí, mano? Oxe, caralho! O cara nem parou, tá ligado? O cara nem parou, tá ligado? Tem que chamar médico. Não morre, segura, aguenta. Mano, o cara me mata. Mano, você é louco, velho. Aí, o cara trabalhando no desmanche é isso que dá, fica maluco da cabeça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.